Oiê, vamos fazer tapete hoje? Sim, nós vamos fazer tapete. E sabe o que eu peço para você? Ah, divulga, vai. Compartilha no seu grupo, já compartilha, depois você assiste o vídeo. 85 centímetros de tapete, ficou top. E a linha? A linha não, isso daqui é barbante mesmo. Barbante T de São João, linha Amazônia, e é a cor amarela, linda, né? Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, não esqueça de deixar um comentário, que eu amo o seu comentário e procuro responder todos os mais, claro, os mais recentes, porque os outros eu não consigo estar acompanhando os comentários, mas deixa seu comentário nesse que eu vou ver, tá bom? Compartilhe bem tudo então e vamos assistir o vídeo. Bora? Vamos começar? Que bom, hein? Bora? Eu, por enquanto, esse aqui tá começado já, eu já usei uma parte, mas aqui, vamos dizer que você vai usar um cone, por enquanto. Na descrição do vídeo, ele vai tá direitinho quanto material que eu usei, se foi um cone inteiro, se foi menos, de linha Amazônia, texto de São João. Então, essa é a cor viva do amarelo, viu? Parecendo mesmo aqui o sol, o sol. E vou tá usando a agulha 5mm de crochê, tá bom? A gente vai sempre iniciar com... Sempre não. A gente vai iniciar, nesse caso, com o círculo mágico. Melhor não. Melhor não. Melhor eu fazer as correntinhas mesmo, pra ficar firme. Eu vou fazer aqui, então, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E na primeira, eu fecho o meu círculo com ponto baixíssimo. Fechado, aqui onde eu estou, eu subo três correntinhas, viro, faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Desculpa! Desculpa! Vamos começar, porque a minha câmera está baixa, está alta. Eu pensei que estava pegando a minha mão e não, pecou. Vamos começar novamente. São seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho com ponto baixíssimo. Fechei. Fechei. Faço três correntinhas. Laço. Coloco um ponto alto. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Mais duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Espera aí que enroscou. Agora, eu vou fazer novamente. O que que eu preciso aqui dentro? Eu preciso de seis dois pontos altos com duas correntinhas de intervalo. Vamos lá? Feito. Terceira correntinha, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto alto. Um ponto baixíssimo. Venho aqui no espaço e faço um ponto baixíssimo. Em todos os espaços, você vai fazer um ponto alto. Só que eu tô subindo a primeira três correntinhas. E vou colocar aqui mais um, dois, três, quatro pontos altos. Ficando aqui com um total de um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E duas correntinhas de intervalo. Em todos os espaços, tá? Vamos lá? Terminamos. Terminamos. Agora, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Subo três correntinhas. E vou colocar um no próximo. Dois pontos altos. Laço. Na do meio, você vai colocar um ponto alto. E outro no mesmo local. Porque eu preciso aumentar aqui, colocando seis, tá? E outros pontos altos em cima de ponto alto. Faço três correntinhas. Desço ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Laço. Coloco um ponto alto. Dois. No do meio, um ponto alto. Outro no mesmo local. Mais um ponto alto. E outro no mesmo local. Vai ficar assim. Dessa forma. Vamos repetir? Bem. Não sei porque aumentou. Porque agora a gente vai ter que diminuir. Não entendi esse gráfico. Mas o gráfico tá na descrição do vídeo. E você que quer acompanhar. Não tem problema nenhum. Então, o primeiro ponto alto, eu não faço nada. No segundo, eu faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou colocar aqui. Mais dois, três, quatro, cinco pontos altos. Feito cinco pontos altos. Não entendi porque que aumentou. Eu vou diminuir, mas tudo bem. Cinco pontos altos. Você vai fazer três correntinhas. Desce com um ponto baixíssimo. Mais uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço. Ponto baixíssimo. Faço um, dois, três correntinhas. Laço. Pulo o primeiro. Nos outros, eu vou fazendo ponto alto. em cima de ponto alto, precisando de estar aqui, apenas com cinco pontos altos. Vai ficar essa forma aqui. Bora lá? Próxima carreira. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, eu coloco um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço. E faço aqui quatro pontos altos. Deixando o primeiro ponto alto sem fazer. Feito os quatro pontos altos, eu faço uma, duas, três correntinhas. Ponto baixíssimo. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Três correntinhas. Deixo o último sem fazer. E vou fazer o primeiro, que é verdade. Sem fazer. E vou fazendo quatro pontos altos em cima dos outros quatro pontos altos restantes. Ok? É essa nossa sequência. Vamos lá? Bem, vai ficar assim a sua carreira. Agora, nós vamos fazer a próxima pra base do nosso. Se você quiser fazer essa parte de uma cor, até essas correntinhas. E depois, iniciar com outra, não tem problema nenhum. Você termina essa parte, que eu vou ensinar você agora. E depois, você muda a cor. Talvez seja uma boa pra você tá utilizando as sobras, tá bom? Então, aqui onde você fez o ponto baixíssimo, você vai fazer... Uma, duas, três, quatro correntinhas. No espaço, ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, ponto baixíssimo. Um, dois, três, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Ponto baixíssimo. Então, você entendeu, né? Aqui, é três correntinhas. Aqui, aonde tá os pontos altos, é quatro. Vamos lá? Bem, aonde finalizamos, começamos, vamos finalizar um ponto baixíssimo. Então, essa aqui é a sua volta inteira. Quer mudar de cor de linha? É agora! Sim. Eu não vou mudar. Eu vou continuar com essa cor mesmo. Tá bom? Então, você quer mudar, você pode mudar. Não tem problema nenhum. O que vamos fazer? Aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo no seu espaço. Vai subir três correntinhas. Enroscou de novo. Vou fazer dois, mais um ponto alto. Dá um total de dois. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Ficou aqui um lequinho, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Feitas as quatro correntinhas, vai ser um pouco complicado aqui, mas eu vou ter que dar um jogo. Por quê? Lacei aqui nesse primeiro espaço. Eu vou colocar um, dois, três pontos altos. Enroscou de novo. Fiz os três pontos altos. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Aqui dentro do próximo espaço. Tá? Laço. Vou enroscou de novo. Faço quatro. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Faço. Faço. Um. Dois. Mais um. Três. Vai ficar assim o seu espaço. Tá? Feito isso, você vai fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Laço. E vou fazer aqui repetir a mesma coisa. dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Então, é essa aqui, ó. A nossa carreira. Vamos lá? Ponto baixíssimo, a terceira correntinha pra finalizar a carreira. Agora, daqui onde eu estou, eu subo três correntinhas. Deixa eu puxar. Laço, coloco outro ponto alto aqui. Faço uma correntinha, laço no espaço. Eu coloco dois pontos altos. Faço uma correntinha, laço no mesmo espaço. Dois pontos altos. Uma correntinha, laço. Faço um ponto alto e outro no mesmo local. Bem, feito isso nessa parte, nós vamos usar essa uma correntinha que você fez aqui, ó. Três vezes, tá? Agora, eu vou fazer três correntinhas. Laço. Em cada ponto alto feito aqui, você faz um ponto alto e uma correntinha. Então, é um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. E assim nós vamos. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. E assim nós vamos fazer em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira. Desculpa. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo. E no primeiro espaço, que é da primeira correntinha, você tem três, ó. Um, dois, três. Você vai colocar aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vai subir três correntinhas. Vai colocar aqui dentro, outro ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo local, dois pontos altos. Ficou um leque. Feito isso, eu faço uma correntinha. Laço aqui. Dois pontos altos. Uma correntinha. Laço aqui. Um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo local. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Então, esse lado ficou dessa forma. Agora, nós fazemos uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer aqui, ó. O quê? Primeiro espaço, ponto baixíssimo. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Este daqui é o ponto abacaxi. Que eu acho que eu sou mais conhecida como ponto abacaxi. Do que a de Kliquina. Porque, gente. O que eu tenho de roupa, de saia, de maiô com ponto abacaxi, não é escrito. Ó. Tenho muito. Procura aí, tá? Na playlist saias, vestidos. Tem muita coisa pra você. Ó. Terminando. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Três correntinhas. E vamos repetir essa mesma coisa. Tá bom? E, ó. Vai ficar dessa forma. Vamos lá? Terminamos a carreira. Na próxima, agora, e até uma certa quantidade. Na verdade, até atingir aqui uma argolinha só do ponto abacaxi. Você vai repetir essa mesma coisa. Essa mesma quantidade de ponto, tá? Então, preste muita atenção que eu vou voltar só quando tiver, chego lá, uma correntinha só. Não pula o vídeo. Porque você pulando o vídeo, você não consegue entender. Vai assistir de uma vez. Tá bom? Então, eu vou fazer três correntinhas. Mais um ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas. Laço. Mais dois pontos altos. Faço uma correntinha. Laço. No primeiro espaço. Coloco dois pontos altos. Uma correntinha. Laço. Próximo espaço. Dois pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha. Espaço. Aqui, ó. Eu coloco dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. No mesmo local. Então, essa parte aqui, ó. Você vai repetir isso. E essa parte aqui dos dois pontos altos vão aumentar. Tá bom? Perfeito. A parte do ponto abacaxi não muda. Não muda. Até o final. Até atingir uma argolinha só. Sempre você vai colocar três correntinhas. E ponto baixíssimo. Sempre. E vai fazer aqui de novo o ponto abacaxi. Tá? Vamos fazer isso até atingir uma correntinha aqui. Aí, eu volto com você. Vamos lá? Terminada a carreira. Opa! Agora, ficou com uma argolinha só aqui, né? Uma argolinha só. Então, você faz, repete a mesma sequência aqui nessa lateral. E quando chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. Aí, você vai fazer aqui quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Desce na uma argolinha. Faz um ponto baixíssimo. E sobe. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Feito isso, aqui você vem e faz um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Agora, próxima carreira. Você vai fazer... É, você vai terminar a carreira. Eu vou começar uma outra agora, tá? Faço um ponto baixíssimo. Aqui, outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Coloco aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. No mesmo local. Faço uma correntinha. E vou seguir aqui a mesma sequência. E cada uma correntinha de base, você faz dois pontos altos. Uma correntinha entre elas. Eu vou fazer até aqui e já volto. Feito a mesma coisa, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Até o final, você repetir. Entre um... Opa! Um motivo. Já que não tem mais argolinha aqui. E o outro, você coloca uma correntinha. Laça. E faz novamente, seguindo aqui a carreira. Dois pontos altos. Dois correntinhas. Mais dois pontos altos. Essa aqui é a sua carreira. Vai ficar assim. Vamos lá? Próxima carreira. Ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo. Não. Não é assim, não. Mudou. Só um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, eu faço três correntinhas. Mais uma. A gente intervala. Laço. No espaço, eu faço um ponto alto. Mais uma correntinha. Laço. Pula um ponto alto. Aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Espaço. Ponto alto. Uma correntinha. Aqui. Pula um ponto alto. Ponto alto. Uma correntinha. Laço. Aqui, um ponto alto. Então, você vai fazendo isso, ó, em toda a volta. Vamos lá? Quase terminando. E, ó, por incrível que pareça, ela vai ficar assim mesmo, ó. Por causa desse ponto abacaxi, ele tem que saltar pra fora. Então, vai ficar dessa forma aqui mesmo, o nosso tapete aí, tá bom? Então, feito isso, você vai repetir essa mesma sequência até você descobrir que se tiver puxando. Se tiver puxando assim, ó, se tiver puxando assim, fazendo ondas agora, não pode. Você para, tá? Depende do seu ponto, depende do meu ponto. Mas aqui, porque eu vejo no gráfico, que tá na descrição do vídeo, eu vou precisar fazer uma carreira igual a essa. Uma, que é essa, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras iguaizinhas. Então, eu vou subir três correntinhas, mais uma de intervalo, laço, um ponto alto. Uma correntinha, assim. Vou repetir por seis carreiras. Vamos lá? Bem, terminamos aqui as seis carreiras. Não babou, não ficou com onda, não ficou com nada. Ficou esticadinho. O único problema de esticadinho vai ficar com essas partes levantadas aqui, que vai parecer uma flor. Na hora que você deseja, vai parecer que é uma flor aqui, tá bom? Vamos lá. Está grande agora o nosso tapete, né? Então, a gente tem que dobrar ele pra executar. Bem, próxima carreira agora. Você vai subir três correntinhas. Três correntinhas. Laça. Aqui dentro desse uma correntinha aqui, você vai colocar um ponto alto, outro ponto alto. E no ponto alto, ponto alto. Quatro pontos altos. Vai fazer um, dois, três, quatro. Pula esse espaço. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Faço um, dois, três, quatro. Aqui pulo, aqui ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Pulo um. No próximo, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Laço. Pulo um. Já no ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. E no ponto alto, eu faço um ponto alto. Vai ficar dessa forma a nossa carreira em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira. Aqui onde eu estou, eu subo três correntinhas. Coloco um ponto alto. Em cada ponto alto aqui, que vai dar quatro. No espaço, mais dois pontos altos. Quando você voltar aqui, você coloca dois pontos altos também, tá bom? Agora, faço quatro correntinhas. Pulo esse espaço. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Laço no espaço. Dois pontos altos. E cada ponto alto, um ponto alto. E no espaço, você vem aqui, coloca dois pontos altos. Então, essa daqui, ó, é a nossa carreira agora, até o final. Vamos lá? Última carreira agora. Você vai subir três correntinhas. Mais três correntinhas. Porque nós vamos fazer agora ponto picô. Na terceira, você desce com ponto baixíssimo. Laça. Aqui, um ponto alto. Aí, eu faço três correntinhas. Desce com ponto baixíssimo. Lacei aqui, um ponto alto. Três correntinhas. Faço um ponto baixíssimo. Lacei aqui, um ponto alto. Ó, vai ficar aqui os picôs, ó. Três correntinhas. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Lacei aqui, um ponto alto. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Opa! Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Lacei aqui, um ponto alto. Basicamente, em todos os pontos altos que você vai ter, você vai colocar esse ponto picô. Três correntinhas. Desce aqui no ponto alto. Faz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esse. Agora, no meio, eu faço um ponto baixíssimo. Subo. Um, dois, três, quatro, cinco. Lacei. Um ponto alto. Repete, tá? Se você não quiser fazer o picô, que dá trabalho. Você só faz ponto alto. Aqui, ó. Você só faz ponto alto mesmo. E pronto. Tá bom? Vamos terminar a última carreira? Olha o resultado do nosso tapete. Sim, eu achei que ia ficar meio estranho. Lembra que ficou todo embabadinho? Não ficou, não. Ficou lindo. Ficou esplêndio. O desenho também ficou lindíssimo. E eu convido você a adquirir, viu? Adquire, sim, o Barbante Amazônia da Teixe de São João. Porque, olha, dá um diferencial total no acabamento, tá? E, gente, 85 centímetros deu? Será que disse que ficou grande? Eu pensei que não ia ficar. E sabe o que eu peço pra você? Compartilha esse vídeo, por favor. Divulga pra mais gente aprender a fazer artesanato. Divulgue aí, dissime essa... Esse... Como que chama? Nós não somos artesãs. Nós somos... Eu ouvi essa semana essa palavra. Eu vou saber. Mas eu achei muito da hora. Artesãs, sim. Somos, sim, artesãs. Transformamos matéria-prima em algo lindo, assim, ó. Claro que não fazemos desde o início. Não pegamos a matéria-prima, a lã, não fizemos a interção. Mas, olha que peça linda. Compartilhe bem com os Divulguais de Glequina. Até a próxima.